Esse Não me assopra que eu não vou Não me beija que eu não sonho Não me mata que eu não morro Eu tenho dois pés no chão Estava esperando a solidão Me assopra que eu não vou Não me beija que eu não sonho Não me mata que eu não morro Eu tenho dois pés no chão Estava esperando a solidão Sim, me abata enquanto eu vou Me acorda enquanto eu sonho Me mata que eu tô morto Eu tenho duas mãos no coração Estou te pedindo Não diga não Minha pimenta Tu é ruim, mas eu gosto Sente a vida Fica sem gosto Fica sem gosto Vem, minha pimenta Tu é ruim, mas eu gosto Sente a vida Fica sem gosto Fica sem corpo Fica sem rosto Fica sem Fica sem gosto Vem, minha pimenta Tu é ruim, mas eu gosto Sente Fica sem